O Inovador do Reggae Remix Estou mandando esse áudio Para falar do orgulho que eu sinto de você Aqui em casa está tudo bem Estou com saudade Com vontade de sair para a cidade e na praça Mas a gente sabe que agora não pode A mamãe explicou para a gente que tem um vírus perigoso lá fora Ela disse que você não pode vir agora para casa Porque as pessoas precisam de alimentos De remédios De materiais de higiene Que os agricultores precisam colher e alimentar os animais E que você e seu caminhão estão ajudando todas as pessoas Mas o que eu mais gostei Foi ouvir que vocês caminhando e eles são heróis Junto com os médicos Enfermeiras Os policiais E todas as pessoas que estão trabalhando A sua coragem é um exemplo para mim Por favor, se proteja E quando tudo isso passar e você chegar em casa Pode posicionar bem alto para todo mundo saber Que o nosso herói voltou E daí vamos poder te abraçar Bom trabalho Amamos você Nossa gratidão a todos os heróis que estão mantendo o abastecimento do país Nós da FM Pneus Estamos aqui para te dar todo o suporte Nas mais diversas regiões Para que você e seu caminhão Possam seguir seguros Essa jornada difícil Mas tão admirável Inscreva-se em nosso canal no Youtube Reggae Mix Oficial Sinta só a potência